I, O, I, U. Parece inacreditável, mas só agora, com quase 80 anos de atraso, Dona Alcina é apresentada às primeiras letras. Coisa que devia ter acontecido nos seus 5 ou 6 anos de idade. Eu tenho muita vontade de fazer meu nome, mas não tive aquela oportunidade. Por um desses caprichos do destino, Ricardo, o neto da Dona Alcina, virou professor, mas a pandemia do coronavírus tirou o mestre da sala de aula e um problema de saúde trouxe a avó para a casa dele aqui em Goiânia. Agora, com a quarentena, eu me dispus a estudar alfabetização e passar isso a ela. Então, agora tivemos a oportunidade de concretizar o sonho. Entre todos os países da América do Sul, o Brasil é o mais rico e o mais atrasado em educação básica. A gente está na frente apenas da Guiana. Estamos atrás, por exemplo, da Bolívia, do Paraguai, do Equador, da Venezuela. Mais de 11 milhões de brasileiros não conseguem ler ou escrever um bilhetinho simples do tipo voa a padaria. E a maior parte tem mais de 60 anos. Felizmente, a Dona Alcina está saindo dessa triste estatística. É muito bom, sabe? A gente ter aquela cultura de estudar, de conhecer a letra. Estou viva e Deus vai me ajudar que vai dar tudo certo. É uma forma de eu poder retribuir um pouco de tudo que ela me ensinou. A, E, I, O e U. São as cinco letras.